Tem o e-mail, ele tem o endereço do Gol Naira. Autorizou a cobrança. Jogo meteu a cuca legal. Gol! É do América! Depois da cobrança de falta, eu disse que essa tinha o cheiro do gol. Cobrou a falta, sumiu, sumiu sozinho para deixar a sua marca. Mais uma vez foi ele. O Thiago está bem na jogada. Confira aí no replay. Cobrou essa falta, subiu no maior estilo para fazer o gol da equipe do América. O segundo dele na partida. Do América agora tem dois. Um pouco mais discreto na partida até aqui. Verdade. Agora o Jean Atel deu o maior presente. Aquele presente que nós falamos agora há pouco do live foi para o América. Que está chegando. Preparou. Bateu. É gol! É do América! É do América! O gol! O passe é a bola boa para o Araboa. A chance com o gol. Bateu lá dentro! Gol! O gol do América! Tiago Arobó, o nome da fera! Jogada legal, insistência, valeu por toda a determinação ali do Felipe Cordeiro. Bola para ali de fundo, ele vai para a disputa. A bola parecia perdida com o zagueiro da equipe do esporte. Felipe Cordeiro dá o giro, rouba a bola e entrega para o Araboa. Ele domina, escolhe o canto e bate no canto esquerdo entre o goleiro e a trave. Para balançar a rede, para balançar a torcida. Os jogadores têm desvencilado a marcação. Olha o cruzamento, fechadinho. Quem sobe de cabeça? Adilho! Gol! Gol do América! Bora ao pó! A marca do artilheiro! De cabeça aos 14 minutos! Vai para a torcida! Sangue bom Tiago Arobó! Empatando para o América! Na cobrança do escanteio, o torcedor americano sentiu o movimento. Olha o cruzamento do Dione. E aí o Arobó subiu mais que a zaga. Entre dois marcadores, testou. O Rafael chegou a tocar a bola, mas não foi o suficiente. Arobó! Deixando tudo igual na Arena das Duvas em Natal. No clássico rei do futebol portuguai. Dá empate. Tiago Arobó de cabeça faz um para o América. Um também para o ABC. Fábio, eu já estava aqui prestes a falar que não estava gostando da atuação nesse segundo tempo. Tiago Arobó fora da área. Tchau. Tchau. E aí